Bom pessoal, vamos iniciando então, em primeiro lugar, uma boa tarde a todos aí, agradeço a todos pela presença, e vamos dar início então a essa nossa aula de hoje, certo? Como eu comentei com vocês, essas próximas aulas que a gente vai ter agora, elas vão ser aulas extremamente importantes, né, do ponto de vista de resolução de circuitos elétricos, tá? Só antes de começar, já ressalto, como todas as aulas, né, se tiverem alguma dúvida durante a explicação, ou quiserem fazer algum comentário, mandem ali no chat, né, que daí eu verifico e interrompo, né, pra responder pra vocês, tá? E agora eu vou começar aqui então, já compartilhando a minha tela, que a gente vai lá pros slides, né? Eu também mandei os slides aí, lá pelo grupo pra vocês, então se ficar, se não conseguirem acompanhar a imagem, né, podem acompanhar ali pelo PDF dos slides, tá? Vocês podem ter notado ali que são poucos slides, não é? Acho que são seis slides nessa aula aí, se a gente tirar capa e alguma introduçãozinha aí de conteúdo mesmo, vão ser uns três slides, tá? Mas é isso mesmo, tá? É uma aula bem sintética, assim, não é? Porque vocês devem estar lembrados que quando eu introduzi a disciplina pra vocês, eu expliquei que a, vamos dizer, os teoremas, as teorias utilizadas em circuitos, elas são bem simples, bem curtas, não é? De serem enunciadas, mas o que, vamos dizer, o aprendizado de vocês, ele tá mesmo na, vamos dizer, em como usar essas teorias curtas, não é? Pra resolver qualquer circuito, tá? Então, essa aula vai ser uma aula, então, sobre análise nodal, tá? Mas, primeiro, eu quero só comentar com vocês, contextualizar, não é? Dentro da nossa disciplina, onde que se encaixa essa parte de análise nodal. Que, aqui, a gente tá começando a unidade três da disciplina, certo? Que são os métodos de análise de circuitos, tá? Em primeiro lugar, o que que são métodos de análise de circuitos, né? Esses métodos, eles são uma maneira, como é que eu vou explicar pra vocês, já, vamos dizer, uma metodologia de aplicação das leis de Kirchhoff, não é? Pra resolver qualquer, né, qualquer circuito elétrico. Mas no que que consiste essa metodologia? A gente já viu que as leis de Kirchhoff, elas são suficientes pra gente entender, pra gente resolver, na verdade, qualquer circuito elétrico, certo? Ou seja, se eu tiver qualquer circuito elétrico na minha frente, se eu utilizar as leis de Kirchhoff juntamente com a lei de Ohm, eu resolvo qualquer circuito elétrico, tá? Mas isso é uma maneira mais complexa de resolver circuito, porque eu vou tá, vamos dizer, obtendo muitas equações, não é? Equacionando muitos nós, muitas malhas, tá? Um circuito simples de ser resolvido, eu posso ter 15 equações. Se eu pegar todas as malhas, todos os nós, e além disso, a lei de Ohm, todos os resistores, eu vou ter aí uma gama de equações que vai tornar muito complexa a resolução de circuitos, tá? Então, pra isso, nós temos os chamados métodos de análise de circuitos, onde se trata de uma maneira bem mais simples de utilizar as leis de Kirchhoff, de modo a resolver qualquer circuito elétrico, tá? E é isso que a gente vai ter ao longo dessa unidade, certo? Na verdade, são dois métodos que nós temos, não é? Que eu posso utilizar ou a lei das correntes de Kirchhoff, que o método de análise nodal, ele usa a lei das correntes de Kirchhoff pra, vamos dizer, pra obter esse conjunto de equações, não é? E eu tenho um outro método, que é a análise de malhas, que é onde eu uso, então, a lei das tensões de Kirchhoff, certo? São os dois principais métodos, e são esses métodos que a gente vai ver ao longo de toda essa unidade, que eu chamo aqui de unidade 3, certo? Então, aqui na introdução, tá explicado aqui pra vocês, não é? Que esses métodos de análise são teoremas que permitem aplicar de forma sistemática as leis de Kirchhoff, de modo a obter um sistema de equações que permita determinar todos os valores de tensão e corrente em um circuito elétrico, certo? Então, são os métodos que a gente vai ver nessa unidade, análise nodal e análise de malhas, começando hoje, então, por análise nodal, certo? Então, pessoal, como eu comentei anteriormente pra vocês, a partir do momento que eu resolvo um circuito, utilizando um desses métodos de análise, não é? Eu tenho condições de obter qualquer tensão e qualquer corrente em um circuito elétrico, certo? Então, a análise nodal, ela se baseia na lei das correntes de Kirchhoff, certo? Ou seja, eu vou ter que equacionar os nós no meu circuito, vocês estão lembrados que a lei das correntes é simplesmente o somatório das correntes que entra no nó é igual ao somatório das correntes que saem do nó, não é? E eu vou ter as tensões nodais como variáveis de circuito, tá? O que são as tensões nodais, pessoal? São os valores de tensão que eu tenho em cada um dos nós do meu circuito com relação a um nó de referência, tá? Esse nó de referência, então, ele é denominado nó de referência ou terra, né? Vocês já devem ter ouvido falar sobre o nó terra em muitos lugares. Esse nó, então, ele representa a referência do meu circuito, ou seja, um valor onde a tensão é igual a zero, tá? E daí, em todos os outros nós do meu circuito, vocês podem ver aqui nesse circuito que está no slide, não é? Eu tenho três nós aí, são chamados de V1, V2 e V3. E eu vou obter o valor dessas tensões, V1, V2 e V3, com relação ao meu nó de referência, tá? Porque vocês devem estar lembrados também que sempre que eu tenho um valor de tensão, a tensão é determinada entre dois pontos, tá? Então, no caso da análise nodal, eu preciso ter um nó de referência para determinar todas as outras tensões com relação a esse nó, certo? Então, pessoal, o principal desses métodos de análise é o seguinte, é que, vamos dizer, tem muitos exemplos, exercícios, que vocês vão ter que resolver, em que eu quero saber o valor de uma corrente num determinado resistor, ou eu quero saber a tensão que eu tenho aplicada sobre uma fonte, eu quero saber a potência que essa fonte está fornecendo, certo? E para isso, então, eu preciso saber, esse método, ele tem que permitir que eu determine qualquer tensão ou qualquer corrente no meu circuito, certo? Só que, por exemplo, o método de análise nodal, ele vai me dar somente essas tensões, não é? Essas tensões nesses nós, tá? Olhando, então, esse exemplo aqui, eu tenho somente a tensão V1, V2 e V3 com relação ao meu nó de terra, certo? Então, mas o principal desse método é que, com essas tensões nodais, eu consigo obter qualquer tensão ou qualquer corrente em qualquer elemento do meu circuito, certo? Então, para vocês visualizarem isso, eu vou pegar esse circuito mesmo aqui e vou apresentar para vocês aqui, uma forma de um exemplo, tá? Não vai ser nenhum exemplo numérico, ele não vai ser resolvido, nem nada, mas eu quero que vocês observem aqui alguns pontos importantes, tá? Então, por exemplo, vamos supor que eu quero saber qual é a corrente, vamos dizer, que circula nesse sentido aqui, eu vou chamar de corrente I1, certo? É a corrente num determinado resistor do meu circuito, então, a partir do momento que eu resolvo esse circuito por análise nodal e eu obtenho as tensões V1, tem aqui o V1, o V2 e o V3 com relação ao meu nó de referência, Eu consigo determinar, por exemplo, depois essa minha corrente I1, ela vai ser a tensão que eu tenho onde a corrente está entrando, né? É o V2 menos o V1, dividido, então, pelaquela resistência de 2 ohms, certo? Ah, nós vamos supor que eu quero saber a tensão, vamos chamar aqui de mais, menos Vx, nesse resistor aqui em cima, tá? No resistor de 10 ohms, eu sei que o meu Vx vai ser igual a V3, não é? A tensão que eu tenho no positivo do meu Vx, menos a tensão que eu tenho no ponto negativo. V3 menos V1, certo? E assim por diante, pessoal, qualquer valor de tensão ou corrente que eu queira determinar no meu circuito, eu posso determinar eles em função das minhas tensões nodais, certo? Da minha tensão V1, V2 e V3, tá? Por exemplo, se eu quiser saber essa corrente aqui, a corrente aqui no resistor de 4 ohms, tá? Apaguei aqui sem querer. E se eu quiser saber essa corrente aqui, vamos chamar de I2, certo? A minha corrente I2, no meu resistor de 4 ohms, ela vai ser a tensão, não é? Que eu tenho nesse resistor, a corrente sempre vai entrar pelo terminal positivo de tensão, certo? A tensão no meu terminal positivo é igual a zero, né? Porque a corrente está entrando aqui, seria o positivo da tensão, né? E aqui o negativo. E no positivo da tensão está conectado o meu terra, que a tensão é zero. Então, seria zero menos V3, né? Que é a tensão que eu tenho no ponto negativo, dividido por 4 ohms. Então, qualquer valor de tensão ou de corrente que eu quiser saber nesse meu circuito, eu vou conseguir determinar em função das tensões notais. Certo, pessoal? Até aí, está bem entendido? O Gabriel está sem áudio, mais alguém está sem áudio? Se não tiver, Gabriel, acho que tu pode só atualizar a tua página que é capaz de voltar. Sim, e eu falando e o Gabriel sem áudio. Tá, beleza. Vamos dar continuidade aqui, então. Certo, então deve ser lá do Gabriel mesmo. Então, acho que atualizando ele consegue resolver. Ah, o Felipe aqui está perguntando, achando as tensões em cada nó, como eu posso achar a corrente no resistor. Felipe, a gente se baseia na lei de Ohm, para encontrar essa corrente. Até nesse mesmo slide aqui, que eu abri agora, tu pode ver nessa figura bem acima à direita, não é? Eu tenho um resistor, tá? Que ele está ligado ali entre dois nós, não é? Onde eu tenho uma tensão V1 e uma tensão V2, tá? Tu deve estar lembrado que, pela lei de Ohm, nós temos uma convenção, não é? Que a corrente sempre entra pelo terminal positivo de tensão, tá? Então, uma vez que a corrente está entrando por V1 e saindo por V2, a queda de tensão que eu tenho nesse sentido de corrente é V1 menos V2, tá? Então, logo, a corrente vai ser V1 menos V2, dividido pelo valor da resistência daquele resistor, tá bom? Então, é assim que a gente determina as correntes aí nos resistores, não é? Em função das tensões nodais, tá certo? Então, essa pergunta está bem nessa primeira definição aqui que eu trouxe para vocês, não é? Onde é só uma, vamos dizer, uma lembrança aqui, não é? A gente está revisitando a lei de Ohm, onde num resistor a corrente flui de um potencial mais elevado para um potencial mais baixo, não é? Logo, se eu tenho aquela resistência com a corrente indo de V1 para V2, não é? A tensão que eu tenho nesse sentido de corrente é V1 menos V2, certo? E dividido, então, pela resistência do caminho, tá? Outra definição aqui que eu trago para vocês é a respeito do nó de referência, né? Ou terra. Vocês podem ver aqui na figura bem debaixo, são quatro desenhos típicos que se usa para representar o terra, tá? No nosso caso, a gente vai usar esse sinal que está na figura do meio aí, tá? Onde eu tenho esse sinal de terra aqui com as três linhas, não é? Mas esses outros desenhos de terra aqui, eles são comuns, por exemplo, em circuitos eletrônicos, quando eu tenho diferentes terras no meu circuito, certo? Ou seja, eu tenho pontos que têm potencial zero, mas eles não podem estar conectados entre si, tá? Então, se eles não estão conectados entre si, eu tenho referências diferentes no mesmo circuito, tá? Mas isso a gente não vai ver na disciplina de circuito zoom. Mas eu só estou comentando isso para vocês saberem a origem, porque eu tenho origem de outros desenhos de terra, não é? Esse desenho com triângulo, ele é bem, vamos dizer, típico de aparecer, tá? Esse terceiro aqui também, com as linhas em 45 graus, tá? Mas o mais usual mesmo é esse que está na figura do meio, certo? E o importante, pessoal, é que qualquer tensão no circuito, ela vai estar representada, ela vai estar, vamos dizer, calculada em função desse meu nó de terra, tá? Então, por exemplo, ali, nesse exemplo do meio, nesse resistor do meio, se eu tiver uma tensão V1, que vale 20 volts, por exemplo, tá? Essa tensão de 20 volts, ela é com relação ao meu nó de terra, certo? Então, se eu pegar um multímetro, eu coloco o negativo do multímetro no terra e o positivo do multímetro lá no ponto 1, eu vou medir 20 volts, certo? Se eu tiver, no meu ponto V2 aqui, uma tensão de 10 volts com relação ao meu nó de terra, tá? Quer dizer que a diferença de potencial que eu tenho em cima do meu resistor R, ela vai ser a diferença de V1 para V2, tá? Então, aquele meu V ali, que está marcado em vermelho, a equação dele vai ser V1 menos V2. E a corrente vai ser V1 menos V2 dividido pelo R, tá? Um ponto muito importante, pessoal, é que essa equação de V1 menos V2 ou V2 menos V1, ela é definida pelo sentido da corrente, tá? Porque, por exemplo, se nesse circuito a corrente estivesse entrando pelo ponto 2 e saindo pelo ponto 1, tá? A tensão, ou vamos dizer, essa corrente, ela seria definida como V2 menos V1 dividido por R, tá? Então, essa questão aí é bem importante. Outra questão, pessoal, é a seguinte, uma vez que eu defino o meu nó de terra, muitas vezes eu não... Eu posso definir, vamos dizer, ao acaso, esse meu nó de terra, né? Eu posso escolher um nó do circuito para ser o meu terra, ou ele pode ser dado no circuito. Ou seja, quero que vocês resolvam com esse terra, esse referencial. As demais tensões do meu circuito, ou seja, V1, V2, V3, V4, V5, quantos nós tiverem, elas podem ser positivas ou também podem ser negativas com relação a esse nó de terra, certo? Então, eu não sei, né, eu não tenho como saber se V1, V2, V3 vai ser positivo ou se vai ser negativo. Eu vou ter que resolver o meu circuito, né, utilizando essa análise nodal para determinar se são tensões positivas ou negativas, tá certo? Então, essas aí são algumas definições que a gente vai usar para fazer a nossa análise nodal, tá? Agora, pessoal, vamos ver como que a gente faz a análise nodal, tá? Qual é o procedimento para se fazer a análise nodal. Então, esse procedimento, ele ocupa todo esse slide, tá? Mas aqui estaria sintetizado todo o, vamos dizer, todo o procedimento para se resolver um circuito através de análise nodal, tá bom? Ou seja, é bem curto mesmo, mas vocês têm que entender bem como é que se faz esse procedimento, tá? Então, dado um circuito com N nós, tá? Eu tenho um número determinado aí de nós. E nesse caso que a gente vai ver agora esse procedimento, esses circuitos, eles não possuem fontes de tensão, certo? A gente vai trabalhar primeiramente só circuitos que só tenham fontes de corrente, tá? Na próxima aula, na segunda-feira, nós vamos ver como que a gente aplica esse procedimento. Ele não é muito diferente, tá, pessoal? Mas para melhor entendimento, a gente vai trabalhar primeiramente circuitos só com fontes de corrente, sem fontes de tensão, tá? Então, um circuito com N nós que não tem fontes de tensão, análise nodal envolve as seguintes etapas, tá? Então, vocês sempre vão ter que aplicar essas etapas aqui, esses, vamos dizer, passos do 1 ao 5 aqui, para resolver qualquer circuito elétrico, tá? Então, esse que é a questão do procedimento, não é? Ou seja, eu tenho um método sistemático, onde eu sempre repito o mesmo procedimento, certo? Ou seja, vocês podem pegar qualquer circuito elétrico e vão resolver sempre da mesma maneira, tá? Então, o primeiro ponto seria selecionar o nó de referência, tá? Ou seja, escolher um dos nós do circuito para ser o terra do circuito, tá? Geralmente, a gente pega essa linha inferior do circuito, não é? E determina ela como sendo terra, ou se não, qualquer nó do circuito pode ser determinado como terra, não tem problema, tá? E eu tenho que nomear os demais nós do meu circuito, tá? V1, V2, até Vn-1, tá? Porque se o meu circuito tem N nós, e um dos nós eu vou chamar ele de terra, então os nós genéricos que eu chamo, não é? Eles vão ser de V1 até Vn-1, tá? Por exemplo, um circuito que tenha quatro nós, um dos nós vai ser o terra, e eu vou ter três nós genéricos, certo? Então, eu vou localizar esses nós e nomear eles. Eu posso chamar de V1, V2, V3, VA, VB, VC, tá? O nome é vocês mesmos que vão dar para esses nós, tá? Outro ponto importante aqui, pessoal, que a gente trabalha em análise nodal para deixar mais simples análise dos circuitos, a gente só vai nomear nós, só vai escolher nós para ter como nó genérico aqueles nós que sejam conexão de três ou mais ramos, certo? Ou seja, um ponto que una dois resistores, eu não vou chamar de nó, tá? Eu vou, vamos dizer, associar esses resistores. Ou se eu tenho uma fonte de tensão em série com o resistor, eu não vou colocar ali naquele ponto do meio um nó para resolver, tá? Isso aí só aumenta o número de equações, e depois que a gente começar a aplicar esse procedimento, vocês vão ver que é bem simples de entender quando eu tenho esses casos. Então, eu só vou selecionar esses nós como sendo o ponto de conexões de três ou mais elementos, tá? O segundo passo é eu atribuir correntes em todos os ramos do circuito, tá? Vocês devem estar lembrados que ramo é o nome de qualquer elemento do circuito, tá? Ou seja, qualquer resistor ou qualquer fonte de tensão, tá? Eu vou ter que colocar ali uma corrente na fonte de tensão. Desculpa, a gente não está trabalhando com fonte de tensão, tá? Mas vai ter em alguns circuitos que eu já vou ter algumas correntes indicadas no circuito, tá? Ou, por exemplo, quando eu tiver uma fonte de corrente, eu já sei qual é a corrente que vai entrar naquele nó. Então, eu não preciso atribuir uma corrente. Essa questão de atribuir, pessoal, é colocar variáveis no meu circuito, tá? Eu vou chamar ali de I1, I2, I3, I4, I5, certo? Para eu ter correntes em todos os pontos que estão conectados nesses nós, tá? Depois a gente vai fazer um exemplo e vai ver como é que é. O terceiro ponto, então, eu vou aplicar a lei das correntes de Kirchhoff, tá? Em todos os nós do meu circuito, tá? Exceto o nó de terra, tá? Vocês vão aplicar a LCK, tá? Em todos os nós genéricos do circuito, tá? Ou seja, vocês vão pegar aquelas correntes que foram atribuídas ali no ponto 2, tá? Elas podem estar entrando ou saindo em cada um dos nós, certo? E daí vocês vão fazer o somatório das correntes que entram no nó igual ao somatório das correntes que saem do nó. Simplesmente isso, tá? O quarto passo, então, é usar a lei de Ohm para representar essas correntes em função das tensões nodais, tá? Vocês não podem esquecer que as variáveis do meu circuito são as tensões nodais, tá? Então eu tenho que representar todas as correntes que eu coloquei ali no meu circuito em função das tensões nodais, tá? Como é que eu faço isso? Olhem ali nessas figuras que estão representadas ali. Por exemplo, na figura de cima eu tenho a corrente IR, né? Está indicada ali, entrando por VA e saindo por VB, tá? Então, quando eu tiver essa corrente IR lá na minha equação eu vou representar ela como sendo VA menos VB dividido por 20, tá? E na figura de baixo ali, eu tenho o mesmo circuito só que agora a corrente ela está entrando pelo ponto B e saindo pelo ponto A. Logo, o meu IR ali nessa figura de baixo seria VB menos VA dividido pelos 20 Ohms, tá? E assim eu vou fazer com todas as correntes do meu circuito, certo? E o último passo ali, o quinto passo é resolver o sistema de equações, tá? Uma vez que eu vou equacionar N menos 1 nós, certo? Lembre que... Vamos usar números que fica mais fácil, tá? Um circuito com 4 nós eu vou equacionar 3 nós VA, VB e VC, certo? Então, eu vou ter 3 equações que elas são linearmente independentes, tá? E eu vou ter 3 incógnitas, tá? Porque eu vou representar todas as variáveis do meu circuito em função de VA, VB e VC. Então, um sistema com 3 equações e 3 incógnitas é um sistema que eu posso resolver aí utilizando qualquer método matemático, tá? Então, pessoal o que a gente vai fazer agora a gente pode pegar aquele primeiro exemplo que eu mostrei lá pra vocês que estava lá no quadro e vamos ver como que a gente calcularia aqui essas tensões V1, V2 e V3 só apagar aqui o que eu coloquei tá? Vamos só deixar a tela de fundo aqui melhorzinho pra gente enxergar aí tá então, pessoal aqui nesse circuito o primeiro o primeiro passo ele já foi feito tá? vamos imaginem aí que esse circuito não está marcado terra e não está marcado o V1 o V2 e o V3 certo? então o primeiro passo seria escolher um nó de terra tá? então vocês pegariam ali esse nó inferior do circuito e chamariam ele de terra colocariam ali o símbolo de terra tá? e identificam os outros nós no circuito o V1 o V2 e o V3 tá? esse aí é o primeiro passo que está dado lá no slide certo? o segundo passo então, pessoal é estipular correntes entrando e saindo de todos os os elementos tá? de todos os ramos do do circuito então, por exemplo eu posso chamar aqui vocês vão atribuir a corrente pode estar em qualquer sentido tá, pessoal? por exemplo eu posso chamar isso aqui de I1 certo? eu vou colocar aqui uma corrente I2 tá? e aqui em cima uma corrente I3 certo? então, vocês podem ver aqui que o nó 1 eu já tenho correntes não é? três correntes e três elementos se eu for analisar o nó 2 eu já tenho essa fonte de corrente chegando nele eu já sei a corrente que chega nele I2 está entrando tá? então, eu vou chamar aqui vou chamar de I4 tá? o meu 9E2 já está com três correntes chegando ou saindo dele tá? e o meu 9E3 I3 I4 está entrando e eu vou colocar aqui uma corrente I5 saindo certo? então, esse aqui seria lá o o segundo passo vocês podem ver aí o segundo passo seria atribuir correntes em todos os ramos do circuito tá? onde não houver não é? ali onde tinha aquela ponte de corrente eu não precisei colocar nenhuma corrente tá bom? o terceiro ponto aqui o terceiro passo desse procedimento é aplicar a lei das correntes de Kirchhoff em todos os nós do meu circuito né? exceto o meu nó de terra então, vamos aplicar aqui vamos chamar aqui de nó V1 tá? então, no meu nó V1 eu tenho que todas as correntes estão saindo do nó certo? então I1 mais I2 mais I3 é igual a zero vou aumentar um pouquinho aqui pra quem tá com tela pequena tá, pessoal? isso aqui é só aplicar a lei das correntes de Kirchhoff em cada nó tá? o meu 9 é 2 então, no meu 9 é 2 eu tenho I2 entrando no nó 3 amperes também tá entrando no nó e o I4 tá saindo então, eu tenho que I2 mais 3 vai ser igual ao I4 tá bom? e o meu 9 é 3 então eu tenho I3 e I4 entrando no nó então I3 mais I4 é igual a I5 que está saindo do nó tá, pessoal? então, essas aqui são as equações da LCK não é? aplicadas aos 3 nós do circuito tá? então, vocês podem observar que nesse caso eu tenho 5 variáveis e 3 equações ou seja não tenho como resolver por isso, então que a gente tem o ponto o passo 4 não é? do desse procedimento que seria usar a lei de Ohm para representar as correntes nos resistores em função das tensões nodais tá bom? então, como é que eu faço isso? e é aqui que está um ponto bem importante tá, pessoal? porque vocês precisam relacionar o sentido das correntes com as tensões dos nós tá? então olhem só aqui para esse circuito eu vou simplesmente equacionar as correntes certo? em função das tensões nodais então, por exemplo a minha corrente I1 ela é igual a V1 menos zero tá? porque a corrente entra por V1 e sai no terminal que está no terra no terra a minha tensão é zero tá? dividido por 2 certo? então V1 é digo I1 é V1 dividido por 2 tá? a minha corrente I2 olha só a corrente está entrando pelo ponto V1 e saindo por V2 então ela é V1 menos V2 dividido por 2 certo? que é a resistência daquele do resistor ali onde a corrente I2 está passando tá? a minha corrente I3 a corrente I3 ela entra em V1 e sai em V3 então ela é V1 menos V3 dividido por 10 tá? a minha corrente I4 ela é igual a V2 menos V3 tá? ela está entrando por V2 saindo por V3 e o valor da resistência é 2 ohms certo? e aqui só falta então a minha corrente I5 que novamente ela está entrando pelo ponto V3 e saindo pelo terra então é V3 menos R não é? fica só V3 dividido por 4 tá? então pessoal nesse ponto aqui eu usei a lei de on para representar as correntes em função das tensões nodais certo? então a partir de agora pessoal é só procedimento matemático tá? então eu tenho que pegar lá a equação do 9 V1 por exemplo tá? vamos colocar aqui é I1 tá? ou seja V1 sobre 2 mais o I2 ou seja mais V1 menos V2 dividido por 2 tá? mais o I3 mais V1 menos V3 dividido por 10 tá? isso aqui igual a 0 tá? então agora o o trabalho de vocês pessoal vai ser manipular essas expressões não é? manipular matematicamente não é? pra eliminar esses denominadores tá? ou seja eu tenho que isso aqui se eu se eu colocar 10 no denominador aqui aí eu teria 5V1 mais 5V1 menos 5V2 mais V1 menos V3 igual a 0 tá? 5V1 aqui tá? então eu tenho aqui 11V1 menos 5V2 menos V3 é igual a 0 tá? pessoal eu não eu não resolvi esses exemplos antes tá? pessoal deixei pra resolver em aula com vocês então se vocês enxergarem em alguma barbeirada matemática minha me avisem ali no chat que que já me ajuda tá bom? o meu 9V2 eu tenho I2 que é V1 menos V2 dividido por 2 isso aqui mais 3 é igual a I4 onde I4 é V2 menos V3 dividido por 2 então se eu deixar aqui corta aqui corta aqui eu tenho V1 menos 2 V2 mais V3 é igual a menos 6 tá? se ninguém mandou nenhum aviso ali quer dizer que estou indo estou indo certo né pessoal? vamos pegar lá o 9V3 tá? então olha só aqui eu tenho uma equação tá? aqui eu tenho outra equação e agora eu vou ter uma terceira equação do meu 9V3 que é I3 mais I4 vai ser igual a I5 tá? tá bem lá em cima a equação então I3 seria V1 menos V3 dividido por 10 mais o I4 que é V2 menos V3 dividido por 2 isso aqui vai ser igual ao meu I5 que é V3 dividido por 4 eu posso posso colocar aqui 20 como denominador comum né então eu tenho 2V1 menos 2V3 mais 10V2 menos 10V3 aqui por 20 também eu tenho 5V3 né corta 20 com 20 vamos ver aqui 2V1 e aqui eu tenho 10V2 tomo mais 10V2 menos 12 com menos 5 menos 17V3 confere pessoal tá pessoal então aqui eu tenho um sistema agora de 3 equações e 3 variáveis certo como eu gosto de resolver esse tipo de equação claro cada um pode resolver do jeito que achar melhor não é eu como eu utilizo HP para resolver eu coloco a matriz dos coeficientes não é 11 menos 5 menos 1 tá essa aqui é a primeira equação a segunda equação é 1 menos 2 e 1 e a minha terceira equação é 2 10 e menos 17 isso aqui que multiplica V1 V2 e V3 que é igual a primeira ela é igual a 0 a segunda é igual a menos 6 e a terceira é igual a 0 tá pessoal então eu tenho aqui um sistema com 3 equações e 3 incógnitas tá tentem resolver aí pessoal e me digam o valor de V1 V2 e V3 papai v1 as 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 Amém. Bom, eu encontrei aqui, então, o meu V1 é igual a 3,667V. O meu V2 é igual a 7,16V. E o meu V3 é igual a 4,64V. Então, esse é o método de análise nodal. Ele está bem sistemático para vocês mesmo. Se vocês seguirem aquela metodologia, aqueles passos ali para qualquer circuito elétrico, vocês conseguem resolver. Certo? E o interessante é que esses métodos que vocês vão aprender, tanto a análise nodal quanto a análise de malhas, eles são válidos para qualquer circuito elétrico que se enquadre naquelas limitações que eu passei para vocês lá na primeira aula. Ou seja, circuitos lineares concentrados em variantes no tempo, vocês podem resolver qualquer circuito dessa maneira. Isso significa o quê? Que vocês podem resolver desde um circuito eletrônico que está embarcado dentro de um microcontrolador, ou seja, um circuito nanoeletrônico, até um sistema que englobe, por exemplo, um país inteiro. Desde que seja um sistema, vamos dizer, concentrado, vocês têm como utilizar a análise nodal ou análise de malhas para resolver qualquer circuito dessa maneira. Tá, pessoal? Então, esse é o método que a gente vai estudar. Certo? Eu coloquei aqui para vocês uma série agora de exemplos de aplicação. Eu vou pegar algum deles aqui para resolver agora com vocês. Peço que vocês peguem aí o caderno de vocês também, copiem o circuito e tentem resolver também. Vão tentando resolver junto comigo. Tá certo? Aqui eu coloquei um circuito que tem fonte de tensão aqui, não era para ter. Mas vamos pegar, por exemplo, aqui, esse exemplo que tem uma fonte dependente. Tá bom? E para vocês verem como que a gente resolve esse tipo de circuito. No final das contas, é o mesmo procedimento. Só que a fonte dependente, ela vai me acrescentar uma outra variável. Tá bom? Tá, pessoal? Então, esse aqui vai ser o segundo exemplo aqui que a gente vai resolver agora usando essa metodologia que eu passei para vocês. Então, coloquem aí como enunciado desse exemplo aqui. Vocês podem colocar aqui assim. Determine V e I, certo? Ou seja, determine aquela tensão V, né? Que ela está mostrada para vocês no circuito. E a corrente I, que também está demonstrada. Certo? Então, pessoal, vamos seguir lá, relembrando sempre os passos que a gente precisa fazer. Então, lá no nosso procedimento, o primeiro passo é selecionar o nó de referência e nomear os demais nós do circuito. Então, aqui, eu vou pegar esse nó como nó de referência. Certo? Vou usar ele como terra. E eu tenho aqui outros dois nós. Onde eu vou chamar esse nó aqui de V1. E esse nó aqui vai ser o meu V2. Eu só tenho isso no circuito. Só tenho esses dois nós. Certo? Então, o próximo passo seria eu colocar correntes entrando e saindo do do meu circuito. Então, vamos colocar aqui, por exemplo, entrando e saindo dos nós. Tá, pessoal? Desculpa. Ou seja, colocar a corrente em cada um dos ramos. Por exemplo, eu posso chamar isso aqui de I1. E aqui, eu vou chamar VI2. Certo? Vocês podem ver o nó V1, ele tem quatro correntes. Tá? Só que, aqui, na esquerda, eu já tenho essa fonte de corrente. Certo? Que ela já, ela já me determina a corrente do nó. E aqui em cima, essa aqui é uma fonte dependente de corrente. Uma fonte de corrente dependente. Tá? Então, ela já tem a corrente também. E aqui no meu nó V2, eu tenho três, três correntes, né? Uma é aquela fonte de corrente lá de cima. A corrente I2 está chegando no nó. E essa corrente I, aqui em vermelho, ela está saindo do nó. Já está indicada no meu circuito. Então, nesse ponto, agora, eu já tenho correntes entrando e saindo do meu circuito. Tá? Então, agora, eu vou equacionar, então, os meus nós. Tá? Eu vou colocar aqui o meu nó V1. Eu tenho 4 amperes está entrando no nó e todas as outras correntes estão saindo do nó. Tá? Então, eu vou colocar a soma das correntes que saem igual às que entram. Tá? Que é a mesma coisa que as que entram igual às que saem. só para colocar o termo independente para o lado direito da equação. Então, eu tenho aqui I1 mais o meu I2 mais o valor da minha fonte decorrente dependente. Tá? Aquela fonte ali ela é V sobre 4. Tá, pessoal? Vocês podem ver ali, né? Que o valor dela é V sobre 4 onde V é a tensão em cima do resistor de 4 ohms. Tá? Depois a gente vai ver como que a gente faz isso daí. Isso aqui, então, vai ser igual à soma das correntes que entram no nó que é igual a 4. Tá? E agora eu vou equacionar o meu nó V2 onde eu tenho duas correntes entrando no nó que é o V sobre 4 mais o I2 é igual às correntes que estão saindo no nó que é igual a I. Tá, pessoal? Agora todas essas variáveis I1 I2 e o V elas têm que ser I1 I2 o I também e o V também elas têm que ser determinadas em função das tensões modais. Tá? Então vou colocar aqui pra vocês por exemplo o meu I1 ele vai ser igual a tensão V1 certo? Menos zero dividido por 4 tá? Ou seja é V1 sobre 4 esse passo que eu tô colocando pra vocês pessoal o V1 menos zero ele não é necessário tá? Eu só tô querendo demonstrar pra vocês que a tensão né que determina essas correntes nos resistores sempre é a tensão por onde a corrente tá entrando né a tensão nodal onde a corrente tá entrando que é o V1 menos a tensão nodal onde a corrente tá saindo e quando o resistor tá conectado no terra essa tensão é zero tá? Então mas se vocês pegarem aqui o I2 por exemplo ó o meu I2 ele vai ser a tensão V1 né menos a tensão V2 tá? Porque ele já não tá conectado no terra tá? Dividido então pelo valor da resistência que tá entre esses dois nós que é 2 ohms tá? Eu ainda tenho que determinar a minha corrente I tá? Vocês podem ver que o I é o V2 menos zero também né mas não vou colocar aqui então é V2 dividido por 16 e agora eu tenho que determinar a minha tensão V tá? Aquela tensão V que tá marcada em azul ali que é quem controla a minha fonte de corrente dependente eu também tenho que representar ela em função das minhas tensões nodais tá? Então a gente sabe que o V ele é a tensão no terminal positivo certo? Ou seja V1 menos a tensão no terminal negativo que é zero tá? Isso significa que o meu V é igual a minha tensão nodal V1 certo? E agora então eu posso resolver aquelas equações ali tá? Começando pelo nó V1 eu tenho a minha corrente I1 que é V1 sobre 4 mais o meu I2 que é V1 menos V2 dividido por 2 mais o V sobre 4 ou seja que é V1 sobre 4 também isso aqui vai ser igual a 4 tá pessoal? Então se eu isso aqui eu posso V1 sobre 4 mais V1 sobre 4 é V1 sobre 2 né? Então eu vou ter V1 mais V1 menos V2 tá? Aquele primeiro V1 ali é a soma do V1 sobre 4 mais V1 sobre 4 tá pessoal? Isso aqui vai ser igual a 4 tá? quer dizer que 2V1 menos V2 é igual a 8 tá? Quem sabe aí pessoal quem já conhece esse método ou já já pegou pode ir resolvendo também tá? pra gente conferir as respostas depois agora se eu pegar o meu nó V2 tá? Eu tenho aquele V sobre 4 como V é igual a V1 então isso aqui é V1 sobre 4 mais o meu I2 onde I2 é V1 menos V2 dividido por 2 isso aqui é igual a I tá? onde o meu I é V2 sobre 16 4V1 mais 8V1 menos 8V2 isso aqui vai ser igual a V2 corta aqui corta lá eu tenho que 12V1 menos 9V2 é igual a 0 tá pessoal? então aqui eu tenho a primeira equação e aqui a minha segunda equação tá pessoal? Resolvam aí esse sistema e me digam quanto que ficou os valores de V1 e V2 por favor Felipe tá eu vou vou te explicar enquanto o pessoal vai resolver no sistema sempre que eu vou representar a corrente nos resistores tá em função das tensões nodais é sempre a corrente pelo terminal onde a 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 entrando pelo V1 tá e tá saindo pelo outro terminal que é o terra tá o terra a tensão dele é 0V por isso que é V1 menos 0 tá se tu pegar aqui o o exemplo da corrente I2 tu vai ver que a tensão onde a corrente tá entrando é V1 e a tensão onde tá saindo é V2 então por isso que aqui fica V1 menos V2 tá mas se o ponto do resistor que por onde a corrente tá saindo for o terra terra essa essa tensão ela é zero tá é a mesma coisa por exemplo se no i1 se ao invés de representar ele para baixo tivesse representado ele para cima certo ou seja entrando no resistor pelo terminal de terra e saindo pelo terminal v1 nesse caso a atenção a essa corrente representada em função das tensões nodais ela ficaria 0 menos v1 dividido por 4 certo então é sempre a atenção por onde a corrente está entrando menos atenção por onde a corrente está saindo certo lembrando que isso isso aí é uma consequência direta da lei de on a minha dúvida eu entendi tudo isso que o senhor falou só a minha dúvida é mais a respeito do que ele vê sabe porque todas as correntes o senhor aplicou sabe eu entendi a parte que é aquela de tensão no ramo das correntes eu só não entendi porque que tu aplicou no v o v o v ele é uma variável do meu circuito certo quando eu vou resolver um sistema de equações como eu tenho três equações aqui eu eu só poderia resolver três variados desculpa eu tenho duas equações né nesse caso só do 9 1 e do 9 2 eu tenho eu posso resolver um um sistema com duas variáveis certo então eu representei tudo em função do v1 e do v2 só que aquele v que é a variável que controla a minha fonte dependente ele também pode ser representado em função das das minhas tensões nodais tá eu expliquei para vocês no começo da aula que tem qualquer tensão ou qualquer corrente no circuito pode ser representada em função das tensões nodais tá que nesse caso aquele v se eu deixasse ele no meu sistema de equações eu precisaria de uma terceira equação certo que é justamente essa equação que o meu v ele é igual a v1 entende então por isso que ele foi aqui vamos dizer vamos dizer nesse ponto aqui né eu equacionei o v em função das tensões nodais tá sempre que vocês tiverem uma fonte dependente no circuito de vocês vocês vão ter uma variável que controla essa fonte dependente tá seja essa variável uma corrente ou uma tensão certo certo e daí sempre vocês vão ter que obter uma equação que represente essa fonte dependente em função das variáveis do sistema de vocês tá no caso da análise nodal essa vocês vão ter que representar essa variável em função das tensões nodais tá e quando vocês estiverem fazendo análise de malhas vocês vão ter que representar representar essa variável em função das correntes de malha tá vou te dar um exemplo aqui ó e vamos supor que se a gente se aquela fonte de corrente ali ela fosse controlada pela aquela corrente em vermelho tá tá me então vamos supor que a essa fonte aqui ó o valor dela fosse e dividido por 4 certo ao invés de dever dividido por 4 beleza o que tu teria que fazer com esse e é representar ele em função das tensões nodais a então teria que analisar aqui no teu circuito ou e tá entrando por v2 e tá saindo pelo terra tá então tu sabe que o i ele seria igual a v2 menos 0 tá 16 tá e lá na naquela corrente que representa o i sobre 4 ali né tu teria que dividir isso aqui dividir isso aqui por 4 aí tá então isso aqui ficaria sobre 64 né ter 2 dividido por 64 por que 64? porque ele representar depois ali no indivíduo é porque é 4 vezes 16 ah sim 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 claro ah então basicamente o professor é quando tiver uma fonte independente não importa se for análise de malha no nodal tu vai ter que representar por uma equação isso isso sempre vai precisar de uma equação extra né que vai que vai pegar a a variável que controla aquela fonte tá seja corrente ou tensão seja corrente ou tensão e tu vai ter que representar em função das variáveis do que tu tá usando né no caso da análise nodal tu tem que representar em função das tensões nodais entendi sempre vai ter assim esse procedimento tá pessoal então aqui o o luciano passou a a resposta aqui ele achou 12 e 16 confere pessoal todo mundo achou isso v1 igual a 12 volts e v2 igual a 16 volts tá beleza então pessoal esse aqui é a resposta do meu circuito em função do método que eu utilizei que é a análise nodal tá mas se vocês olharem lá o enunciado do exercício de vocês não é isso que tá pedindo é ele tá pedindo pra determinar a tensão v e a corrente i tá tá então depois que vocês obtém a vamos dizer as variáveis através do desse método né vocês precisam achar a o que tá sendo pedido no exercício tá mas isso vai ser em função desses valores que vocês acharam tá então por exemplo a minha tensão v eu sei que ela é igual a v1 né eu já determinei isso aí então v vai ser igual a 12 volts tá e a minha corrente i vai ser igual a tensão v2 menos zero né dividido por 16 ou seja i igual a 1 ampera tá e aqui tá a resposta do circuito ou seja o primeiro passo é determinar as tensões nodais tá uma vez que vocês têm os valores das tensões nodais em mãos vocês conseguem calcular qualquer variável do circuito de vocês em função das tensões nodais tá pessoal então esse aí é o método de análise nodal certo claro por enquanto sem fontes de tensão no circuito tá pessoal então eu preciso eu preciso ver com vocês eu preciso saber de vocês agora se tá bem entendido se vocês têm como pegar qualquer circuito daqueles que eu passei pra vocês ali e aplicar esse procedimento e resolver esses circuitos tá se tiver alguma dúvida a gente pode resolver em cima desse circuito mesmo aqui que eu que tá na tela de vocês agora se vocês acharem interessante eu posso resolver mais algum a gente ainda tem tempo eu posso resolver mais um daqueles exemplos ali ou eu posso deixar todos pra vocês resolverem e tirar dúvida na próxima aula tá então o que que vocês preferem pessoal aqui estaria desses aqui só esse esse que tá representado aqui na direita abaixo vocês ainda não conseguem resolver porque ele tem uma fonte de tensão ali tá mas os os demais todos eles tem vocês tem como resolver tá e como enunciado aí vocês podem colocar só pra determinar as tensões nodais tá do circuito dos circuitos no caso então pessoal vocês querem que eu resolva mais algum ou ou vocês acham que vocês já podem já tem condições de resolver esses esses exemplos aí beleza alguém alguém tem alguma dúvida pessoal então vou mudar a pergunta alguém tem alguma dúvida com relação ao procedimento ainda na medida na medida as dúvidas a gente vai a gente vai ver o procedimento daí como que se resolve circuitos que tenham fontes de tensão também no circuito no circuito tá pessoal tá pessoal uma dica dica de como fazer é isso bom bom então esse aqui nós temos já tá indicado pra vocês aqui né o terra certo vocês já tem o terra marcado aqui e já tem os pontos v1 e v2 tá e tem aqui essa corrente i também tá então os passos pra resolver é determinar o terra tá determinado identificar v1 e v2 tá identificado tá vocês já tem três correntes que são duas fontes de corrente né de 4 amperes 7 amperes e tem a corrente i faltariam duas correntes tá então eu vou eu posso colocar aqui um i1 tá e aqui um i2 tá o próximo passo é equacionar os nós né em função da 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 lck então aqui eu tenho 4 entrando né 4 mais i igual a 7 mais i1 tá e o meu 9 é 2 eu tenho ali 7 entrando igual a i mais i2 tá depois disso é seria só equacionar as correntes em função das tensões nodais e resolver o sistema tá o Diogo pergunta se ele tivesse colocado o i2 i2 nesse exemplo que eu estou mostrando aqui Diogo ou no anterior tá mas é é indiferente tá vamos supor esse caso aqui que eu coloquei o i2 pra baixo tá quando eu equacionar o meu i2 nesse sentido que eu coloquei eu vou usar que o meu i2 ele é igual a v2 né dividido por 12 correto é a tensão no ponto que a corrente tá entrando menos a tensão por onde tá saindo que é 0 dividido por 12 tá vamos supor que que se ao invés de colocar a corrente pra baixo eu tivesse colocado ela pra cima tá eu vou chamar de ix tá só pra não confundir com i2 a minha equação se eu colocasse esse ix seria 7 né que tá entrando no nó mais o meu ix igual a i certo as correntes que estão entrando no 9 e 2 seria ix e 7 e o i estaria saindo só que agora aqui quando eu equacionar o meu ix o ix vai ser a tensão no ponto onde a corrente tá entrando que é 0 né menos a tensão onde ele tá saindo então 0 menos v2 dividido por 12 tá então se tu comparar o ix com o i2 tu vai ver que um é v2 sobre 12 e o outro é menos v2 sobre 12 tá só que um tá num lado da equação e o outro tá no outro lado da equação certo ou seja seria o mesmo resultado exatamente o mesmo resultado não importa o sentido que a gente coloque nas correntes quando a gente representar elas pelas tensões nodais tem que dar o mesmo resultado tá isso aí que é o é o bonito da ciência exata só vai ter um resultado não tem não tem como ter dois resultados pra um mesmo exercício o Matheus pergunta se encontrando sinal negativo pra corrente significa que a corrente foi analisada no sentido contrário é isso mesmo Matheus quando por exemplo aqui ó nesse nesse exemplo aqui tá vou apagar um pouco aqui pra tá meio bagunçado vamos supor que nesse o enunciado desse exercício aqui fosse determine determine i certo tipo eu quero eu quero que tu determine o valor daquela corrente i ali tá daí tu vai resolver o o o exercício por análise nodal e daí vamos supor que tu encontre assim ó é uma suposição tá eu não resolvi esse exercício mas vamos supor que lá tu vai achar v1 igual a 20 volts tá e o meu v2 igual a 10 volts tá isso aqui tu chegou lá no exercício daí tu vai calcular tua corrente i a corrente i é v2 menos v1 né dividido por 8 certo então tu vai ter que a tua corrente i vai ser 10 menos 20 dividido por 8 tá que isso aqui vai ficar menos menos 10 oitavos que é menos 5 quartos tá ou seja tu vai achar que a corrente i ela é negativa ou seja o sentido real dela ela tá fluindo do ponto v1 pro ponto v2 tá mas de acordo com aquilo que eu te pedi no exercício que eu pedi pra tu determinar a corrente i naquele sentido que eu determinei o valor dela é menos 5 quartos né bem perto menos 1,25 amperes certo Matheus beleza pessoal alguma dúvida a mais o jogo quer falar pode falar o jogo ah tá normal alguma questão pessoal alguma dúvida ainda com relação a esse método o que eu vou pedir pra vocês agora então é é que vocês tentem resolver esses exemplos que eu deixei pra vocês tá menos aquele que tem a fonte de detenção tá aquele ali a gente vai ver na próxima aula como como resolver certo então tentem resolver me mandem por ali no grupo de whats quando forem tendo dúvida que a partir das dúvidas de vocês eu começo a próxima aula tá e daí na próxima aula então a gente vai ver como que fica esse método quando eu tenho fontes de tensão no meu circuito também certo então eu vou interromper aqui o compartilhamento e se não tem nenhuma dúvida mais pessoal eu agradeço aí a atenção de todos a presença de todos certo e nos vemos segunda-feira então